SONIC MANIA Olá pessoal, eu sou Spartyndi Dark e bem-vindos Sonic Mania E não pá Hoje já está a dar aqui um video Eu não sei quantos de vocês é que Conseguem olhar o Tails Não sei quantos de vocês é que se lembram Ou jogaram possivelmente O Sonic Eu jogava muito na Sega Mega Drive E era tão louco E agora Saiu uma versão para PC Que é o Sonic Mania Que é o que vocês estão a ver agora Eu só espero que o jogo O jogo deve estar muito bom mesmo Mesmo que não esteja as memórias são muito boas Portanto em princípio o jogo vai ser excelente O jogo era Tinha zonas estupidamente difíceis Mas era muito porrar Tínhamos aqui o nosso amigo Que nos ajudava aqui nestas situações Olha o gajo A robótica Eu quero ver Eu quero jogar Vamos lá Vamos pôr aqui já este a dar Hehehe Ok Eu passava horas a jogar esta porcaria Sei lá Sonic Mania Pois ainda não tem nada né Vamos pôr aqui um New O jogo Eu jogava muito tanto com o meu irmão Como com os meus amigos Hehehe Que porrer Claro não tem aquele grafismo Acho que é um novo Sonic Que já vem Hehehe Que já vem com os novos gráficos Ou os gráficos dos quais nós estamos habituados O que é que vai acontecer O que é que vai acontecer O que é isto é Vai roubar diamantes Hehehe Já vem com os gráficos novos Apesar de ter os gráficos assim A antiga digamos assim Estão muito, muito fixe Mas eu Iiii É o início que é fixe Ok Ai Ai A estação Meu Deus Eu já não me lembro Era só saltar não era? Ah Meu Deus Tínhamos ali aquelas caixinhas Dá para destruir Iiii Que porreiro Mas E dava para retar Iiii Ai mesmo isto Jooo Hehehe Meu Ai Não me lembro desta merda Isto tinha umas cenas para saltar aqui É Já não tenho habilidade Mas pronto Ya Pois é aqui várias zonas que 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 dá para Tive de fazer bonts Olha o pichinho Ou é Isto 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 era para ir sempre a correr não era? Já podia matá-los Toma Olha o caranguejo Hehehe Vá lá cabrão Ui Ui Ai Anda lá Não caias é Uuuu Ah Ah Iamos morrendo nos petos E Ui já fomos Perdemos as moedinhas Não Não Moedinhas Mas eu quero ir ali dentro Ui 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 Boa 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 Estamos a jogar muito bem É Ui 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 Ok Tem aqui alguma coisa para soltar não Tem aqui alguma coisa para soltar não E aqui Como não Ok Vamos em frente Uuuu Hihihi Não pode ser Não pode ser Não pode ser Vamos lá continuar a ver se a gente acaba o nível né Uhuuu Hihihi Ok Ai Caralças Tem aqui uma coisa Oh Boa Olha Vamos apanhar mais uma rodinha Vai 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 Boa Toma cabrone Ah Então pera posso fazer sprint e fazer aquela roda né Uuuu Pim Hihihi Hihihi Mas Eipa que fixe Vocês provavelmente não estão a chappiado nenhuma mas eu tenho que estar muito nesta merda Ui 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 Ali tem uma zona fixe Olha ali Tem ali uma cara de um gajo Oh Caralças Se calhar não conseguimos Vamos lá Ui Boa Haha Hihihi Que bom caralças Ainda me lembro de algumas coisas Algumas para o Uuuu cabrão Eu estou aqui tirando umas moedas todas Se não estava previsto Se não era previsto fazer assim Sabatota Ok Oi Oi Ah boa boa Conseguimos Hotel Tu Ui Ui Conseguimos que ir lá abaixo Uuuu Foi por pouco A taxa para cair Ui Boa A taxa para cair Pá Não quero ninguém ir Ok Temos aqui mais moedinhas Boa Temos aqui uma mola Boa Temos aqui uma mola Boa Uhuuu Hihi Ui 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 Uuuu Uuuu Não sabia disto Não me lembrava desta merda Eu fui Não me lembro disto Ah isto é novo Isto é Isto é Ah esta merda nova Acho que no antigo não havia nada disto Eu não Ui Ui Oh já estou a fazer asneira Pá Pois acho que não havia Pá Mas não me lembrava disto Ui Isto ficou mais rápido Isto é difícil Uuuu Tanta moedinha Boa boa Não sei porque estou a encher Estou a encher ali qualquer coisa Ui 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 Boa Vem aqui mais 19 Vem aqui ao tempo Ui Ui Vem a moedinha Vem a moedinha Vem a moedinha Boa boa Ah Tinha ali uma coisa fixe Ah Tenho que apagar umas coisas de calas azuis Para dar um tempo Correio Correio Ui Ok Tem aqui mais Tem aqui mais Ui 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 Agora O que é que se passou Faz tilte Estás a fazer tilte Ok olha ai tem muitas bolas Põe essa mara toda Põe tudo Ui Põe essas Põe essas Ai caraças Ah já perdi aquelas todas Boa 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 Ui Ui Guilte Ui 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 Que por causa não temos bolinhas né Toma Boa boa AAA O HUÊ Graças Uiu Ui Deve ser Ui 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 Vem, 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 vem isso. Boa. Como é que eu saio daqui? Será que tem que apanhar as moedinhas todas? Vai lá não? Ui está tão rápido agora. Ui, que graças. Ui, ui. Vamos, vamos, vamos continuar. Isso, isso. Aqui mais uma moedinhas. Vamos só apanharmos uma que é porcaria. Vai, 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 vai. Boa, faz tilt aí. Aqui há mais moedas não? Ah, aqui. Ah, bolas. Ui, ainda há ali umas contas no meio. Temos que apanhar aqui. Ah, bônus. Boa. Ui, ui, tira. Ui, ui, tira. Aqui há moedas? Boa. Duas. Panhámos duas. Ahn... Aqui há moedas? Ali ainda há, não? Ui, vai vir aqui. Aqui no meio também. Ui, tilt. Ah, não conseguimos. Não conseguimos apanhar aquela merda. Isto está muito rápido. Isto está só para andar em frente o gajo. Ainda bem que não consigo sair daqui, não é? Se eu carregar a start. Continuar, não? Não dá para fazer nada. Tu tem que apanhar moedinhas todas, é isso? Boa. Agora ali já estão todas. Aqui. Aqui não é nada. Aqui. Oh, caraças. Ficou porcaria. Oh, já estou a ficar sem tempo. Nem me lembro dessa merda. Já fomos. Time's over. Oh, não! Já tínhamos mais coisas ali para apanhar, pá. Não é? Um special stage. Acho que no... Na versão inicial não havia nada disso. Pelo menos não me lembro. É a única coisa que... Para já não me estou a lembrar. Carregada essa musica assim. Mas lá para baixo. O que é isso? Uuuu! Uuuu! O que é a merda? Eu estava a correr, pá! Porcaria! Mas é assim? Bora, bora! Sempre para abrir. Sempre para abrir. Ah! Temos um boss! Ui! o o julho do fundo o estudo o povo oi 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 fui foi veneno em mim ganhando é sabe xuxa do curso muito bem que os índios a passar o primeiro ato no primeiro nível sim muito bem oito a perseguir logo a ciência o na hora de o que o senhor oi oi mais boa anda lá o teu oi está aqui um coisinho oi está aqui uma coisinha o que é isto get blue spheres ah este eu lembro este eu lembro mas do outro não lembro nada este era fixe é só basicamente fazer as as cores aqui boa vamos ir bem vamos já fazer aqui esta ok ui caraças falhamos uma oh que merda que merda estúpido está para ir outra vez não vai aqui não ui speedy nem sebeu um cu nem sebeu um cu oh caraças gandotanga outra vez a perder as moedinhas pá vamos só para perder outra vez pá ai é a porcaria oi é que tem agora fogo a a teme a calamada toda vocês aprenderam Confeição Dona brava de isto Tego Põe Põe este virulota, não me lembro Fire Underman of Fire, Sonic Fire Fire to Wall of You This one, oh, cappuccane Olha aqui uma vida, é uma vida, né? Oh carasso, o que é que é agora? Ah, outra vez esta merda. Agora podemos falhar. Boa, agora vamos fazer outra vez, assim. Muito bem, muito bem, estamos a fazer bem. Já fizemos merda, merda. Ao menos deu-me moedinhas. Ora, ora estamos perdidos. Ah, está ali mais azuis. Carasso. Estúpido, pá, estúpido. Oh. Pois, pois, pois. Pois, pois, pois. Pois. Oh, que porcaria do cor... Caras, corcodilo, até já chamo corcodilo. Ah, tá, mas eu não consigo... Oh cabrão, pá. Levou-me as moedas todas. Boa, vamos embora. Vamos embora. O que eu estava peré muito. Pai, leva-me aí. Não. Caralho! Olha agora. Olha agora. Olha agora. Olha agora. Olha agora. Vai disparar para a tua prima. Toma. Ui. Ah, caralho. Mas ali não posso. Tem que disparar. Vai disparar para o outro, pá. Ô, consegues me levar ou não? Era fixe. Isso, isso. Oh, caralho. Ah, que estúpido. Que estúpido. Porcaria. Porcaria. Peraí. Como é que eu fiz aqui, ó? Ah, só tem uma. Não, não, não. Eu preciso dessa. Eu preciso dessa. Oh, eu preciso dessa moidinha se não morro. Boa. Ah, que grande atanga. Ui, tem que apanhar moidinha se não estou desgraçado. Ai, 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 ai. Eu apanho moidinha? Tem moidinha? Tem uma. Da minha mão, eu nie. Concordo com a igualdade. Como eu né, não. Melhor, eu nunca me pego o que é. Ok, então temos que matar o gás antes de ele chegar ao fundo, né? Oh, era isto, eu tenho que saber que havia aqui um truque Toma Oh, não, não Caraças, não estou conseguindo fazer isto Toma Toma Ai, não magax agora Toma Ui, ui, ui Ui, que ele não gostou, ele não gostou, ele não gostou Toma Ah, que a merda Preciso de uma moedinha Ah, agora estou atrás de ti Boa Conseguimos matar o gajo Como é que era isto, pá? Este arma é muito bem, estou aqui, é quase... Cara, sim Ihi, coelhinhas, coelhinhas Ti, 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 ti No, 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 no Onde é que vai sozinho agora? Vai atrás do gajo? Tu és o maluco da cabeça, pá Ui, tantos Outra vez esta merda Espoca no lado Ui, mas eu não estou derrubando Coelho um caio na cabeça Mas eu não estou derrubando Ok, eu vou ficar por aqui Bem, pessoal, eu só queria realmente julgar este Este jogo Que eu já não jogava há não sei quantos anos Mega Drive é tipo o quê? Daí que era 90 90, por aí, possivelmente Eu já não me lembro Já fui há tanto tempo Mas pronto Espero que vocês tenham gostado do jogo O jogo era muito fixe Na altura nós passávamos horas e horas a jogar isto E é muito engraçado Tem bastante dificuldade Tem bastante dificuldade Daí a razão de a gente demorar muito tempo A passar alguns níveis Mas é muito perreiro É muito nostálgico ouvir estas músicas Que já são de há muito, muito tempo E de bons momentos Bem, se gostaram E se ainda aqui estão Deixem-se ao meu agradecimento Pensem em subscrever o canal E dar um like aqui neste vídeo E nos outros que aí virão E por hoje é tudo Para vocês Beijos no próximo vídeo Tchau 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 Tchau